E aí galera, vamos lá, vamos lá para mais um vídeo, é você que está aí junto comigo viajando com o Kiko Banesi pelo Brasil É, nós estamos chegando agora aqui então, distrito Serrana, Brejões a 500 metros O pessoal chamava aqui o povoado do 100 Pra quem já está acostumado com o povoado do 100, continua A BR-116, a famosa Rio Bahia, estado da Bahia né, estamos em Carreitório Baiano Olha o cavalo do Napoleão, branco Olha o que ele está vendendo ali, é um U, é azeite, não sei o que está bom É o azeite, é Falar em viajando com o Kiko Banesi, é viajando pelo Brasil Eu vi um comentário que o amigo fez lá, Kiko, tu... Eu acho que tu não viaja pelo Brasil não, porque tu não vem para o Goiás Goiás não é do Brasil não Ué, mas a minha linha que eu faço é Nordeste Dificilmente eu vou para o Goiás Só se der certo, só se der uma casa de ir para o Goiás Mas a minha rota aqui é Rio Grande do Sul e Nordeste, né, Rio Bahia Sempre foi Então, não é que eu não viajo todo o Brasil, conheço, conheço Praticamente quase todo o Brasil, falta só 3 estados De 27 eu conheço 24 Já estive, né, já pisei, né, nos outros estados aí do Brasil Olha o geladinho FHzão bonito aí, ó FH bonito, rapaz Vai ver, mano Arumado 540 na Cevonha Aí é máquina Aí, deve ser algo conhecido aí Conhecido, o seguidor do canal, né Vamos lá descer a Serra do Sem agora Vamos lá, descampar, morro abaixo E o movimento, galera O movimento eu notei assim Que tá mais Mais devagar, né Tem bem, bem menos caminhão Tá começando a A engrenagem vai ficar mais lenta Vai, que visão Acelera o carro motorista Acelera o carro motorista Quem é que não conhece o canal do Claudio O Claudio Alcântara Agora ele tá Com um baú, né No NH vermelho Bom, aqui descendo o freio motor Essa viagem aqui Tá com 29.500 toneladas de carga Então é Bastantinho peso Mas tá dominado Tudo certinho A volta que já passou Desses caminhões da Rodeiro aí 30 metros Tudo subindo vazio Voltando Não subi não Olha mais um Voltando vazio Então Caminhão vazio É porque não tá tendo carga, galera É difícil a coisa Começando Vai ficar difícil E que óbvio Aqui é um cone Ah, tão pintando as faixas Viu bandeirinha? Bandeirinha tá De boa Sentadinho Nem sinalizou Ó, sério 80 anos Trabalha aí Com um caminhão Igual esse aí Ó, tem vídeo no canal, né FH 80 anos Dá uma procurada aí Nos vídeos antigos Vocês vão ver Tem vídeo meu aí Com Um FH 80 anos Série com 80 anos Que fofo Galera da Escolher Nos tritão Mais um Ó, mas é uma maravilha Ó, mas é uma maravilha, né Olha Descer a serra Não tem ninguém na frente Não tá vindo ninguém atrás Show de bola Tô adiantado hoje, galera É 15 horas e 14 minutos Repito 15 horas e 14 minutos Hoje é terça-feira Ah, tu tava vendo O vídeo Não é na terça Tá vendo quando? No domingo Sábado Ah, na outra segunda É Que o vídeo tá sendo gravado Na terça, né Então até editar Até fazer o upload Enviar pro YouTube Aí isso vai tempo, né Então agora é só Estamos colhendo o conteúdo, né Estamos gravando pra Depois editar o vídeo Tem outros vídeos na frente Então aí Não tem como colocar esse Como se fosse ao vivo O pessoal tem uns que confunde, hein Acha que os vídeos é ao vivo Não é ao vivo, não Ele é a cores e colorido Mas não é ao vivo Vai vendo É maravilha Descer a serra Que boa Só o freio motor Show de bola Nova Itarana A 500 metros Tem um tremo de Nova Itarana Vamos deixar ele correr livre Agora aí Chegando lá perto do pedágio A gente dá uma seguradinha No freio motor Acionando o módulo do freio Pra ele Ir parando sozinho Praticamente, né Ó Aqui já dá pra ir Explicando ele Vou usar o módulo do freio Agora aqui Apertar o botão E já vou separar As moedas 30 reais 30 reais e 60 centavos Aí, eu não usei Não usei o pedal do freio Ainda Ele que tá Acionando o freio motor Facilitar agora Tá reduzindo sozinho Onde é que tá meu pé aqui ainda Não freiei Pode ser alguma Olha Vai parar bem na guarita Agora sim Agora eu vou pisar no freio Só pra parar E aí, meu amigo Boa tarde Valeu Obrigado Vou guardar o comprovante aqui Consegue escutar o barulho? Tá meio silencioso Quase nem faz barulho Aí, ó Vamos lá Fechar o Fechar o frio do freio Aqui Pra um acústico de som Ficar melhor Tá fazendo uma zoa Bonita a cor, né? Dá outra presença O caminhão O caminhão de cor Ele dá outra presença, né? Ó, amarelo Esse é igualzinho Do meu amigo Gilção Gilção Lá de São Paulo O homem da Anhanguera Que não roda na Anhanguera Com força Ele roda na Anhanguera E eu na Rio Bahia Acelera o carro Motorista Acelera o carro motorista Sorria Você está na Bahia É, e na Bahia Você está aqui perto de Brejões, ó Trevo é a 500 metros 500 metros Tem um acesso A brejões Sai à direita Aqui, ó Só não sei Quantos quilômetros Que dá Daqui da 116 Pra dentro Mas não deve ser Muito longe, não Os postos vazios Vão vendo, galera Estão observando Quando o pátio de posto Está meio vazio A coisa não está Apesar que os caminhos Estão rodando, né? Mas esse é um posto Que para bastante caminhão O posto Novo Ponto E aí, como é que está a viagem? Está curtindo a viagem? Temperatura Estamos a 30 graus A temperatura Ó, Salvador Meu destino Estamos a 256 quilômetros De Salvador Capital da Bahia Vamos ver se eu consigo Levar vocês até Não, não vai Não vai, é Até lá na Na Pedra da Bunga Não vai Porque tem que passar Milagres Milagres ainda está longe Longe, longe não, né? Não está tão longe Até a bateria aguentar A gente está indo Enquanto a bateria está aí Aguentando o rojão A gente vai mostrando a região Olha aí, galera O que é que vocês me dizem aí? Abandonada a rodovia, né? Dá a impressão que é só eu que estou trabalhando Será? Isso aqui, o fluxo de veículo aqui é É sempre bombando, galera Principalmente caminhão Brasil não pode parar, não Essa engrenagem não pode parar, não Rapaz Bike reto aqui, ó Às vezes eu passo sempre de noite Aqui, ó Dificilmente passo de dia Indo, né? Indo para Salvador E... E... E eu fico imaginando, né? Pô, às vezes a gente passa nos lugares Já está de noite Então não aprecia a paisagem Não olha nada Não consegue ver nada De noite é de noite, né? E uma reta dessa aqui, ó Donizete Meu amigão Donizete Que tem moto Boneco também Boneco tem moto Aquelas motos de velocidade mesmo Vixi, aqui é para enrolar o cabo, né? É... De enrolar o cabo mesmo Ou está tendo pareciga para frente Olha o sinal de luz aqui Ou está tendo pareciga para frente Ou embolou tudo numa coisa só E o pessoal está agora que vem Olha o movimento que está vindo E aí, enfim Não dá para nós dois, não Olha o abençoado, hein? Viajando, caminhando Caminhando pelo Brasil Galera do busão A FH É... É... Mas embolou tudo numa vez só aqui, ó Isso aí não De repente pode ter obra aí para frente Se for obra, tudo beleza Vocês notaram que ficou embolado muito Uns quantos vindo tudo no meio, meio junto E, ó, agora já ficou meio desertão Ah, incrível Olha o meu parabéns como é que está ficando É o que que é? Chuva? Não, né? Não, pensei que era abelha Ah, rapaz Pegando uns pinguinhos de chuva Chuva, pessoal Bom, aí galera Chegamos ao final de mais um dia de trabalho Mais um dia de rotina E como eu não consegui Mandar um alô No vídeo Consegui? Não Não lembrei E agora que eu Estava mexendo nessas coisas aqui Eu lembrei que eu tinha que mandar um alô aí Para o cara Que eu encontrei lá Na 101 em Santa Catarina Meu amigo André É... Humildinho O irmão do Ederaldo É... O Ederaldo é um magrão É... Mas o André disse que é para mandar um alô também para a Ângela Senão a Ângela vai ficar nervosa Olha lá Ô, por que que não se lembrou de mandar um alô para a Ângela? Um abraço, Ângela Valeu, André Prazer de conhecer o André aí Vocês vão conhecer ele na foto aí, né? Olha aí na foto aí que vocês vão ver o André aí Vira aí o magrão É... É, ele é lá de caramba aí Paraná Que trabalha no FH aí Na câmera fria Então é isso aí, galera Pra não deixar ninguém no esquecimento, né? A gente sempre... Às vezes anota aqui, né? Beleza, então, pessoal Muito obrigado Não poderia deixar de dar minha saudação Final a todos aí, né? De final do dia E vou me organizar aqui Me organizar Pegar minhas coisas Vocês viram como é que é aqui Vou baixar aqui a bicama Aqui onde é que a bicama vai Aqui, ó É... Aqui a minha manta Eu uso como lençol Travesseiro Mais um travesseiro Aqui é só puxar pra cima agora E tudo certo Opa, meu boné Fica ali Aí Beleza, galera? Vou me organizar aqui, então Agradecendo a todos Por estar aí junto comigo, né? A minha jornada diária Depois eu ajeito Depois eu ajeito direitinho, hein? Mas É por aí Um abraço Pra todo mundo Seu Raimundo Os vizinhos do fundo Capaz o senhor esteja com todos E é só continuar Como diz o meu Tio Sérgio Sérgio Bonessa É só continuar aqui, Kiko Tá tudo certo aí Beleza, então, pessoal E é só continuar aqui Que eu vou Continuar com a minha arrumação Eu vou dormir Vou dormir Valeu Um abraço, então Até os próximos episódios Voltaremos Valeu Tchau Tchau